E aí galera, tô aqui pra mais um vídeo, na verdade um avisinho, mano, pra quem não viu eu postei uma estreia aí, né mano E galera, essa estreia, galera, tá... hoje é dia 6, né, 5 do quinto mês aí, mano, do ano E galera, é... mas o meu aqui tá como dia 7, mas não, mano, tá errado, o meu tá um dia adiantado Então hoje é dia 6, mas a hora está certa Então, mano, não se pensem que essa estreia vai ser amanhã, vai ser em 8 horas, hoje mesmo Mas como, no caso vai ser amanhã, né mano, vai ser meia noite, depois de 8 horas é que vai ser meia noite Então, mano, é isso aí, não se confundam, tá? Se tipo, vai, amanhã é dia 7, aí no meu vai estar como dia 8 Se eu postar uma estreia amanhã, na verdade, vai ser no dia 7 e não no dia 8, tá bom, mano? Por favor, vejam esse aviso, todos os meus 35 inscritos, vejam esse aviso pra vocês não se confundirem E é isso aí, galera, obrigado por ter assistido todos os vídeos e tchau 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 Tchau